Coringão, um gol de Malcom no final do primeiro tempo, garantiu a vitória na lotada arena. Veja como foi o jogo. 36 mil pessoas, recorde de público do Corinthians no Campeonato Brasileiro. Grande plateia para um duelo de gigantes. Anfitrião no G4, crescendo na competição. Cinco jogos de invencibilidade, defesa menos vazada. Competente, ansiedade nas arquibancadas, ansiedade em campo, clima de decisão. Chances para os dois lados e no finalzinho do primeiro tempo, contra-ataque mortal do Coringão. Wagner Love, Malcom e Caixa para Delírio da Fiel. Na segunda etapa, pressão do Atlético Mineiro, bola na trave, sufoco até os noventa e tantos minutos. E alívio em Itaquera. A melhor defesa do campeonato superou o melhor ataque. Acho que a equipe hoje está de parabéns, porque estava todo mundo ali, se olhava dentro de campo, todo mundo bem focado naquilo que realmente precisava, que para nós eram os três pontos. E hoje a gente saiu vitorioso pelo mérito de todos. Vitória importantíssima para o Corinthians e, por que não, para o campeonato brasileiro. O timão não... E agora está empatado em pontos com o Atlético. Os três pontos contra o Atlético são os mesmos três pontos do Joinville. A mesma. Estou falando da ponta de cima e da ponta de baixo. É regularidade e é plantel. A equipe que conseguir construir, manter o nível com o seu plantel, ela leva vantagem. Para mim, eu vou dormir em paz, dizendo assim, a gente ganhou e mereceu vencer.